Beijar na boca O homossex, quando tem que acontecer Se achar complexo, nem precisa entender Deixar rolar, vamos curtir, harmonizar Homem ou mulher, independente de opção Respeite pra ser respeitado Aqui não tem certo nem errado Beijar na boca tá na moda Tá todo mundo se querendo Quando o tesão bater na porta Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo E quando bate a vontade É cada um no seu momento Sua opinião pouco me importa Eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo Beijar na boca tá na moda Tá todo mundo se querendo Quando o tesão bater na porta Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo E quando bate a vontade É cada um no seu momento Sua opinião pouco me importa Eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo Mulher com mulher Mulher com mulher, homem com homem Já vi, sabe como é Ninguém pode impedir, ninguém segura Sem armadura, é o seguro de roer O homossex, quando tem que acontecer Se achar complexo, nem precisa entender Deixa rolar, vamos curtir, harmonizar Homem ou mulher, independente de opção Respeite pra ser respeitado Aqui não tem certo nem errado Beijar na boca tá na moda Tá todo mundo se querendo Quando o tesão bater na porta Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo E quando bate a vontade É cada um no seu momento Sua opinião pouco me importa Eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo Mulher com mulher Ha 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 ha